A briga entre Glaze Hoffman e Pacheco coloca tudo a perder para o governo Lula. Pacheco decidiu enfrentar os petistas. Não sabemos ainda o motivo, mas o fato é que Pacheco jogou tudo no ventilador e foi para o tudo ou nada. Pacheco derruba a Glaze Hoffman e suas mentiras e a petista está em queda livre. Você vai entender essa notícia agora aqui no nosso canal, então compartilhe. A presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, criticou na última terça-feira o projeto de lei que tenta tornar obrigatório o pagamento de emendas a parlamentares de comissão simplesmente em tramitação no Senado. Ela veio com aquele discurso de defesa, mas na verdade estava ainda por vir, porque Pacheco decidiu contar toda a verdade. A proposta estava prevista para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos no último dia 31, mas foi adiada. Nas redes sociais, Glaze então aproveitou e fez uma crítica ao presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, dizendo que o projeto contraria o discurso dele próprio em defesa do equilíbrio fiscal. A crítica de Glaze se fundamentava no seguinte. Se o Senado quer mesmo contribuir para o equilíbrio fiscal, como disse o presidente Pacheco, o pior caminho ao projeto de lei que toma, torna obrigatório o pagamento de emendas de comissões temáticas, publicou Glaze Hoffman achando que o povo brasileiro ia cair na velha conversa fiada. A deputada também chegou a afirmar que o projeto visa abocanhar alguns bilhões da União para atender interesses individuais. E eu quero que você preste muita atenção nas críticas de Glaze Hoffman, porque foi justamente usando os argumentos que Glaze expôs em suas redes sociais que Rodrigo Pacheco jogou tudo no ventilador. Esta já é a segunda crítica de Glaze a Rodrigo Pacheco. Nas semanas anteriores, a parlamentar chegou a afirmar que o presidente do Senado estava fazendo um serviço para a extrema-direita. A fala ocorreu depois que Pacheco pautou no plenário a proposta de emenda à Constituição que limita decisões do Supremo Tribunal Federal. A maneira assodada com que a PEC 8 vem tramitando parece retaliação, que diminui o Senado. A PEC 8 não é um bom caminho para este objetivo, disse Glaze na ocasião. A PEC 8 se trata da proposta que limita as decisões do Supremo, ou seja, enfrenta o Supremo também, que é outra ação de Rodrigo Pacheco que surpreendeu o povo brasileiro. Pacheco, no momento ali, rebateu a deputada ao dizer que simplificar a proposta à discussão sobre direita ou esquerda era simplista. Ele declarou ainda que Glaze alimenta a polarização. O senador procurou integrantes do PT para reclamar das críticas feitas a ele pela presidente do Senado. Chegou a conversar com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e afirmou ter se sentido ofendido com a declaração de Glaze e disse que ela exagerou no tom da sua publicação. O que Glaze não esperava é que Rodrigo Pacheco, surpreendentemente, decidisse enfrentar o PT. Enfrentar as últimas decisões, até mesmo do Supremo. Não sabemos o motivo, não sabemos a motivação que está por trás disso tudo, mas o fato é que Rodrigo Pacheco está enfrentando o PT, Glaze Hoffman, e até mesmo o Supremo Tribunal Federal. E, neste enfrentamento, Pacheco rebateu a crítica que Glaze Hoffman fez e disse que a deputada é a criadora das emendas PIX, que ela está dizendo ser péssimas para o equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico do Brasil. A petista chegou a usar as redes sociais para criticar o presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, então, de forma, como eu já disse antes, surpreendente, está rebatendo as declarações da presidente do PT, indo contra decisões do Supremo e enfrentando até mesmo o governo petista. Sobre a votação do projeto de lei que obriga o Poder Executivo a pagar emendas de comissões permanentes da Câmara do Senado, Rodrigo Pacheco reenfrentou, rebateu as declarações e acusações da deputada, jogando tudo nas costas da própria deputada e do PT. Na lei de diretrizes orçamentárias do ano passado, ponderei aos colegas que não colocássemos a impositividade nas emendas de relator, no que fui atendido, disse Pacheco em nota à imprensa. Reitero meu compromisso com a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas, o que passa, inclusive, pela limitação do fundo eleitoral e o aperfeiçoamento das emendas PIX, criadas pela deputada. As emendas PIX são conhecidas por destinar sem transparência e sem fiscalização verbas públicas para prefeituras. A petista que usou as redes sociais para criticar o PDL, que estava em análise nas comissões de assuntos econômicos do Senado, e disse que a matéria contradiz as declarações do senador mineiro, foi acusada de ser a criadora destas tais emendas que hoje ela está atacando. Rodrigo Pacheco destacou ainda que não era o autor nem o relator do PDL. A proposta pertence ao senador Zequinha Marinho, do PL. O PDL foi retirado da pauta da CAI depois de uma manobra do governo que pediu que a matéria também fosse analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e que uma audiência fosse agendada com a ministra do Planejamento, Simone Tebeti. Gente, é briga de gigante isso daí, vocês não estão entendendo. Alguma coisa está acontecendo lá dentro, alguma coisa está fazendo gerar uma ação reacionária em Rodrigo Pacheco e desequilibrando ali a amizade, aquela cumplicidade que havia alguns meses atrás entre Rodrigo Pacheco e até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. A Glaze tentou vir expor, tentando atacar Rodrigo Pacheco e ele deixou claro, foi você a criadora dessas emendas. Não sei por que agora o governo está tentando parar isso tudo, se ele próprio financiou para que isso fosse aprovado e começasse a valer. A verdade vindo à tona, Glaze Hoffman sem saída e Rodrigo Pacheco jogando tudo no ventilador. Pode ser que por esses dias aí, por esses dias, apareçam mais coisas sendo aí expostas pelo presidente do Senado contra o governo petista e contra Glaze Hoffman. Olha só, eu consegui um desconto extraordinário para quem é inscrito no canal para um curso sobre inteligência artificial. Esse curso vai ensinar para você o passo a passo de você ganhar dinheiro com inteligência artificial. É a nova sensação do momento para jovens europeus, asiáticos e norte-americanos e agora chega no Brasil porque o povo brasileiro é extraordinário, o povo brasileiro gosta de aprender coisas novas e nós somos um povo online. Somos um povo que estamos na internet. Então, por que não utilizar da internet para ganhar dinheiro? Eu consegui um desconto, só para você ter uma ideia, presta atenção no que eu vou falar aqui. Esses cursos na Europa vai girar em torno aí entre 300 e 600 dólares um curso desse, euros na verdade. Nos Estados Unidos vai girar em torno de 200 a 450, 500 dólares mais ou menos, dependendo do curso. Aqui no Brasil, sabe quanto custa um curso desse, gente? R$597,00, curso bom, curso bom, em promoção. O pessoal entrou em contato comigo, eu achei a ideia sensacional, mas eu achei caro. Falei, pô, R$597,00. Não, mas aí parcela, eu falei, não, caro. Eu só anuncio se vocês fizerem algo também para beneficiar e ajudar o meu público. E aí conversa, briga daqui, briga dali, eu consegui algo top para você que é inscrito do canal. De R$597,00 por R$147,00, você leva, você dá de presente, você presenteia um filho, um neto, um sobrinho, um amigo, ou você mesmo para entrar nesse mundo poderoso da inteligência artificial que pode colocar entre 5 e 10 mil reais no seu bolso todos os meses, você aprendendo com quem sabe o passo a passo. O link, gente, está aqui na descrição, tá? O link do curso. Então, corre lá, aproveita essa oportunidade. Eu briguei por esse preço só para os inscritos, só que detalhe, só vale para os 100 primeiros que chegarem e comprarem. Então, não perca mais tempo, garanta sua vaga com esse curso que vai te ensinar tudo sobre como ganhar dinheiro com inteligência artificial. Corre lá. Corre lá.